Que Legal Que Legal Parabéns que esse ano ou pra ver só dá você Que Legal Parabéns que esse ano ou pra ver só dá você Estou feliz em abraçar e posso me afirmar Pois vejo que você está bem Vou tentar pra todo mundo bem forte Parabéns Parabéns Que Legal Parabéns que esse ano ou pra ver só dá você Que Legal Que Legal Parabéns que esse ano ou pra ver só dá você Que Legal Que Legal Parabéns que esse ano ou pra ver só dá você Que Legal Que Legal Que Legal Parabéns por esse ano outra vez saudável